Música Coração de cantora para e Brasil fica em luto Grande cantora Kelly Smith, cantora e vencedora do Grammy, morreu neste sábado, em Palm Springs, na Califórnia, após uma parada cardíaca. As informações são do site da revista Variety. Kelly era conhecida por gravar alguns importantes estandardes de jazz e pela parceria com seu primeiro marido, Luiz Prima. Seu publicista Bob Merlis informou a Variety que a cantora já enfrentava problemas com seu estado de saúde. O Grammy de Kelly, conseguido ao lado de Prima, veio na primeira edição da cerimônia, em 1959, com a música Touch Old Black Magic, uma canção que permaneceu nas paradas norte-americanas por 18 semanas. Kelly e Prima também cantaram a canção na cerimônia presidencial de John F. Kennedy. Entre outros sucessos o casal estão B.M. e Mirbist, dois show e vigote ou um dermiskin. A última apresentação de Kelly Smith foi em 2011, na Califórnia. Ela deixa duas filhas, Tony e Luana, ambas do relacionamento com Prima.